Olha só que notícia, hein? O esporte passou de 60 mil sócios entre titulares e dependentes. E detalhe, o esporte arrecada por mês mais de 1 milhão de reais justamente com sócios. Outra notícia, na pesquisa do GE, dentro do site, o torcedor do esporte participou efetivamente e o esporte hoje é a 13ª torcida maior do Brasil e a 1ª do Norte e Nordeste. Vou falar desses dados aqui que são interessantes e com certeza mexem com o torcedor rubro-neiro. Mas antes de ir para esses números altamente interessantes e relevantes para o clube, deixa eu pedir licença a você um tempinho só, pode ser? Rapidinho? Para eu falar aqui da promoção para o clube de membros aqui do nosso canal, se você já é membro efetivo, já está lá no clube de membros, não tem problema, você vai participar do sorteio dessa camisa. Mas se você não é e quer participar, R$3,00 apenas através do Pix, você pode levar essa camisa oficial do esporte, mas ela é retrô, mas o tecido é super legal, tá? Escudo bordado aqui, você pode levar essa camisa por apenas R$3,00 no sorteio aqui pela Loteria Federal, tá? Essa camisa do esporte você quiser, se você quiser também pode ser essa camisa do Nau, também é retrô, tá? Para o clube de membros. E essa camisa do Santa Cruz também. Pois é, o sorteio é pela Loteria Federal e tá aí, ó, o Pix é robertoenoficial.gmail.com e isso você com certeza vai poder participar, robertoenoficial.gmail.com e aí você deposita R$3,00, você tem direito a uma centena, R$6,00, R$2,00, R$9,00, R$3,00 e assim vai, tá? E aí todo mês a gente faz sorteio aqui pelo clube de membros efetivo e temporário. Então participe com a gente aqui que sempre é show de bola. É, isso mesmo, anota aí a chave, robertoenoficial.gmail.com você pode participar e pode levar essa camisa. O sorteio é no dia 4 de outubro, tá? Pela Loteria Federal. Mas no dia 3 a gente fecha o grupo e aí já divulga o vídeo com os números que são aleatórios aqui para todo mundo que está participando. Desejar? Obrigado pela moral. Vai dar essa força para a gente aí, tá bom? Olha, eu realmente fiquei surpreso, né? Com essa questão do número de sócios do esporte. E foi inclusive divulgado pelo próprio vice-presidente, né? Diretor de relacionamento social do esporte, Fernando Soares, em entrevista à Rádio Clube de Pernambuco. E aí eu achei muito interessante porque entre os sócios titulares e dependentes o esporte passa de 60 mil, galera. É muita gente, cara. Muita gente. Quer dizer, é um trabalho, obviamente, muito, muito bom realizado pelo Departamento de Relacionamento Social do esporte. Então, parabéns ao Fernando Soares e toda a equipe lá do Esporte Clube do Recife por essa marca. E detalhe é que o número de dependentes já passa de... o número de titulares já passa de 25 mil. 25 mil é só titulares, galera. Então, é realmente muito legal. E a arrecadação melhor ainda, né? Passa de um milhão de reais. Aliás, segundo o próprio Fernando falou, eu estava vendo aqui, ele na Rádio Clube, ele acabou dizendo que esse ano já teve mês do esporte faturar 1 milhão e 300 mil reais só com sócios e também 1 milhão e 500 mil reais só com sócios, tá? Então, o faturamento passa de um milhão e isso é muito legal realmente porque mostra, obviamente, o trabalho que está sendo feito na equipe do esporte. Então, parabéns a todo mundo envolvido nesse trabalho. Isso dá uma garantia para o esporte ter os seus parceiros, patrocinadores, que segundo o Yuri Rumão, hoje gira em torno de 12 milhões. Quer dizer, o esporte tem uma receita boa e dá para pagar efetivamente o salário em dia dos jogadores, da comissão técnica e dos funcionários do clube. Quer dizer, é muito legal realmente esse trabalho do esporte hoje com o marketing e com o lado social também, obviamente, dando um respaldo para o futebol. Contratar bons jogadores, ter um investimento bom e ter, obviamente, resultados satisfatórios para a torcida. Olha, tem outro fato interessante que foi o GE. O GE faz uma pesquisa e você vai lá, entra e diz qual o clube que você tosse, né? Isso é espontâneo na pesquisa e o esporte ultrapassou clubes como o Bahia e Atlético Paranaense. Então, hoje, na pesquisa nacional, o Flamengo lidera, vem o Corinthians, o São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, Fluminense, Botafogo, Internacional e depois vem o esporte, para depois vir o Bahia e depois vir a equipe do Atlético Paranaense. Quer dizer, mostra o crescimento também do torcedor do esporte que vai às redes sociais, que vai ao site do GE e divulga que é torcedor do esporte. Então, é uma pesquisa espontânea e aí você vai lá e divulga e diz que você tosse e, obviamente, esse resultado também mostra o crescimento. O que representa isso, torcedor? Representa negócio, porque, obviamente, você tem um recall de participantes, de torcedores, de consumidores maior. Então, você tem um produto melhor para se negociar em termos de TV, em termos de camisa, de patrocínio e tudo mais. Então, isso faz com que a equipe do esporte busque novos parceiros com investimentos maiores. E tem um detalhe, esporte subindo para a Série A, aí, meu amigo, segura aí, porque com o investimento, com a Liga Forte Futebol, com os parceiros, olha, o dinheiro realmente eu acho que vai ficar na Ilha do Retiro com potencial de investimento altíssimo. Esse QR Code é na Bete Nacional, que é a Bete aqui do nosso canal, parceira do nosso canal. Se você puder, né? Se você puder, aponta a câmera do seu celular, entre e crie a sua conta com o código RNTV. Se você puder, use o código da gente, RNTV, dá essa moral aí e comece a profetizar com apenas um real. É tudo muito rápido, via pixel, porte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Pernambucanos, a Bete dos Nordestinos, a Bete dos Brasileiros. E só lembrando que o Name Rights do esporte, da TV Esporte, hoje, é Bete Nacional. Name Rights é TV Esporte Bete Nacional. Quer dizer, parceira do esporte também, galera. Então, Bete Nacional, profetize na Bete. Em relação à questão do time, deixa eu adiantar que o esporte viajou ontem para o jogo contra a equipe do Havaí, lá no Estádio da Ressacada, nesta sexta-feira, portanto, amanhã. E detalhe é que o esporte tem a mesma formação do time, mas pode ter a volta do Rafael Thierry e também do Edinho. Mas eu acho que o Edinho vai ficar no banco porque o próprio Enderson Moreira disse que o Labandeira está melhor. E realmente está em uma fase melhor que o Edinho. E hoje está sendo muito importante, crescendo na hora certa. Eu até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, o Rafael Thierry não. É titular, volta sem problema. Agora, o Edinho acho que fica no banco aí como opção, até porque o Labandeira está bem. Outra coisa que o Enderson Moreira tem feito é essa questão da definição do volante do time. Dos volantes, porque joga com dois. Ora ele bota o Fabinho e o Ronaldo Henrique. Ora vai o Felipe e o Fabinho. Ora entra o Fábio Matheus e o Ronaldo Henrique. Então, hoje, essa indefinição da questão, além do meio campo, porque tem o titular que é o Jorginho, que é o homem de criação, de ligação, de meio. É o cara que pensa o jogo. É o cara, inclusive, que aparece muito para definir. Mas os dois volantes ainda não estão definidos. Então, hoje, é uma incógnita para a gente saber quem joga. Se começa o Ronaldo, se começa o Felipe. Se vai o Fabinho ou se vai o Fábio Matheus. E o Fábio Matheus entrou no jogo passado e foi bem e fez gol. Quer dizer, deixa o treinador com boas perspectivas e, ao mesmo tempo, dúvidas salutares. Que a gente pode dizer que ele tem opções boas de ter mudança. Se ele quer um jogador que marque mais forte, que chegue mais duro, é o Ronaldo Henrique. Se ele quer um cara que sai mais... O Ronaldo Henrique também sai. Mas um cara que sai mais para o jogo, que apareça mais dos lados, que seja mais vertical, aí você tem o Felipe. Se você quer um cara mais agudo, que vai para dentro do gol, que aparece para finalizar, você tem o Fabinho. Se você quer um cara que volte mais para marcar, que mesmo apareça nos escanteios ou de chute de longa distância, é o Fábio Matheus. Então, são as opções e as variáveis táticas que a gente sempre diz que o técnico tem que ter. E agora, o Enderson Moreira está tendo isso e pode usar nesse jogo contra a equipe do Havaí. O detalhe é que o esporte não pode perder nesse jogo. O esporte perdeu, o esporte vai sair. Porque a gente tem uma briga muito feia ali embaixo, na portaria do G4. E o esporte não pode, de maneira nenhuma, pensar em perder, porque está todo mundo na diferença de um ponto, dois, três, e aí é complicado. E aí sim, o esporte empatando, ele continua no G4. Se vencer, é maravilha, porque volta para jogar contra a Ponte Preta em casa. Então, vejo esse jogo de amanhã do esporte diante da equipe do Havaí como um jogo de circunstâncias. O esporte tem que saber jogar. E pensar, o Juventude foi lá e meteu 2x0. O esporte tem que chegar e ser um time que vai propor o jogo, um time dominante, um time que vai realmente para dentro para buscar o resultado. Penso eu que seja dessa forma, que o esporte fora de casa não tem realizado boas partidas. A verdade é essa. Bom, deixa eu pedir aqui um like e um joinha, gostei, pode ser? Dá uma moral aí para a gente. Comenta aqui embaixo sobre, obviamente, essa questão do número de sócios do esporte, sobre a questão da pesquisa, o esporte 13º, o maior clube em torcida do Norte e Nordeste. Enfim, e manda ver aí também, marca seus amigos, mas se inscreve no canal, dá essa moral. Valeu, galera, um abraço, muito obrigado, fica na paz de Deus, valeu, tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.